Em A Vida da Gente, Rodrigo viu a vida virar de cabeça pra baixo depois que Ana acordou do coma. Desde então, o arquiteto está dividido entre retomar o romance com a tenista ou continuar o seu casamento com Manuela, mas essa é uma decisão que só será mostrada no último capítulo da novela das seis. Saiba com quem o jovem vai ficar no final da trama com o Notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. O irmão de Nanda escolherá a personagem de Marjoristiano, que ainda vai fazer mais um sacrifício em prol da família no folhetim de Lícia Manzo. Ela enfrentará uma delicada cirurgia pra doar uma parte de seu rim à Júlia, que precisará de um transplante por causa de uma hepatite fulminante. A esta altura, Manuela terá rompido com o filho de Jonas pra assumir o romance com Gabriel, um empresário bem-sucedido do ramo de hotelaria. Ela, no entanto, não será verdadeiramente apaixonada pelo rapaz, que estranhará uma certa frieza da amada. No penúltimo capítulo da novela, a cozinheira vai dar entrada num hospital pra fazer o transplante, sempre amparada por Lúcio, que acompanhará o procedimento. Ela, entretanto, passará por uma complicação e, por pouco não, morrerá na mesa de operação. Rodrigo quase vai enlouquecer com a chance de perder Manuela pra sempre e procurará a Ana pra conversar. Deixa respirar um pouco. Depois desse susto, eu achei que tinha acontecido uma coisa séria. Achei que estivessem me escondendo alguma coisa, pedirá a tenista. Após muitas brigas com a irmã, a esportista confessará que a experiência também a terá levado a repensar a vida. A mãe de Júlia dirá que tem certeza de que tudo finalmente ficará bem. Não seria justo esperar tanto tempo pra dar um abraço na minha irmã e depois, dirá a Ana, sem coragem de continuar a frase. Dona Iná disse que vocês conversaram antes da cirurgia. Emendará o galã vivido por Rafael Cardoso. Não foi uma conversa, na verdade. A gente se abraçou. Porque, independentemente de tudo que aconteceu ou vai acontecer, precisa de uma coisa desse tamanho pra gente perceber que estamos juntas, não é? E pra sempre, afirmará a jogadora de tênis, disposta a seguir em frente. Ainda em dúvida, Rodrigo aparecerá no último capítulo escrevendo uma carta de despedida, mas o público não saberá pra qual das irmãs é. Minha querida, dizem que o amor acaba, que o amor termina. Mas não é verdade. Nada acaba. Tudo dura. Júlia continua e se transforma, dirá uma parte do bilhete. Em seguida, ele baterá a porta de Manuela, disposto a retomar a relação a dois. No final, na última cena da novela, Júlia vai aparecer de mãos dadas com o casal, de um lado, e Lúcio e Ana, também apaixonados do outro. O que você achou do final de Rodrigo, Ana e Manu? Deixe seu comentário. Se inscreva no canal do Notícias da TV pra ficar antenado em tudo que acontece em a vida da gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!